Três superastros, vencedor, esta noite, vai ter a encarar AJ Styles. Honra de representar o SmackDown na noite dos campeões. Título que foi apresentado por Triple H, aliás, Triple H, que foi o primeiro campeão mundial peso pesado. Não estou falando, mas eu estou falando. Foi suar o gol do que o Chihuahua sai correndo. Ele é esperto, né? Ele é esperto, ele sabe que não precisa se bater na briga, mas não deixaram ele fugir da briga. Começou a briga no canil, o Chihuahua se mandou. Isso aí, Shames, é negócio aqui dentro do rim, tem massa aí de ficar fugindo. Acima do goro, Bob Lashley mandando as ações. Nossa querida Jessica Carr. Pressão minha, os dois querem só, querem bater no Alcenteiro. Por enquanto, é dois contra um. Quite nice. São contas a ajustar. E Cloutline. Por enquanto, rebentaram com o Alcenteiro. Agora sim, Shames e Bob Lashley. São o maior nome de todos os tempos, disse o Lashley. É isso que tem que ouvir. Isso aqui, força. E o Shames trazendo para o Flatline a resposta do Bob Lashley. Lashley não tem em seu currículo o título mundial peso pesado. Mas ao meu ver, Roberto, atravessa a melhor fase da carreira. Está precisando, está precisando, está precisando exatamente isso. O título vai ser incluído agora. Oh, explodindo. Sobre o Shames. É o estilo do nosso querido Rhyno. Deixou saudade de Rhyno. Mais uma vez na velocidade, responde o Shames. Nossa, slam. Power slam. Nossa, nanu. O Shames é isso aí, né? Violência pura. É o feijão com arroz. Exatamente. Não é famoso pela técnica o Shames, e sim pela violência. Eu venho aqui me pedindo coisa complicada. Aqui é feijão com arroz, mano. Rolando as costelas. Temos a terceira corda, tudo isso está valendo. Bate triplo. O quê? Vai botar um hurtlock? É uma contagem. Eu sei que é um hurtlock. Olha o Shames. Tomou, Manu Keshe. Mas o que vem fazer aqui para tomar uma contagem irlandesa? Vai levar uma contagem irlandesa. Um. Sim. Fazer um comercial e depois quando a gente volta, aí vai continuar. Não apanhando o Shams interior.